Música Muito boa tarde e bem vindos ao programa Aterram-se ao país, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. O nosso convidado de hoje é Shariar Mazgani, músico, Bahá'í e compositor, que em 2007 lançou o seu primeiro álbum e foi logo apelidado de Leonard Cohen ou Nick Cave, português. Shariar, muito boa tarde, obrigado por teres vindo. Obrigado. Como músico e como crente numa religião, a música para ti tem uma carga muito especial? Eu penso que o percurso criativo do artista é uma boa analogia do que é a minha vida europeia. É no sentido que a vida artística obriga a uma atenção renovável ao peso de cada gesto. Ou seja, implica prática, implica aperfeiçoamento, implica crescimento, implica o uso da imaginação. E portanto eu penso que essa procura, essa consciência de ceder, a ressonância, a repercussão de cada gesto é como a vida de um crente e a vida de um artista, penso eu. Quero com isto dizer que não podendo, eventualmente, todos ser artistas, podemos ser todos criativos. Criativos do nosso trabalho, criativos do nosso relacionamento com os outros, usando a nossa imaginação, procurar dar uso a todas as nossas dificuldades de forma a aperfeiçoar e a crescer. Mas, aliás, vamos estar a ouvir a música do teu álbum ao longo deste programa. Nas Escrituras Sagradas há uma passagem que diz que a música é um caminho mais rápido e mais direto até ao mundo do espírito. Tu sentes que, de facto, é assim? Tenho que concordar, neste caso seria juízo em causa própria, mas sim. Eu penso que o contacto com a música provoca uma deslocação interior, se quisermos, que muda-nos a perspectiva das coisas e, de certa forma, devolve-nos a nossa verdadeira condição, que é, acima de tudo, uma condição espiritual. Eu penso que, pensa-se muitas vezes que a música é uma distração e uma invasão, quando, na verdade, tudo o resto, muitas vezes, é distração e o encontro com a música, neste caso, o verdadeiro reencontro. Sente-se, então, que é mais fácil transmitir uma mensagem e comunicar com as outras pessoas através da música? Poderá ser isso? Bom, esse é o meu caso, não é? Esse é, falando do meu percurso, essa é a forma que eu encontrei de comunicar com o mundo, se quiser. Mas, sim, em abstrato, agora, e não falando da minha música, a música, a arte, é, sem dúvida, uma forma de religião, de comunicação. Então, simultaneamente, é, simultaneamente, músico e Bahá'í. Na tua música, há uma influência da religião na qual acreditas? Há uma vertente, digamos? Eu penso que não seja evidente para o ouvinte, como me explica que sou Bahá'í. Determina a minha música na medida em que determina aquilo que eu sou. Mas, o que eu procuro fazer na minha música é, é, baseando-me na minha experiência, a tornar as coisas abstratas, a história que conto, abstrato de tal forma que sirva a quem vem. E que não seja apenas a minha história, que possa servir os outros também. Ah, isso talvez tenha algum, esse espírito de inclusão, digamos, que eu procuro ter na minha música. Talvez tenha algum poder com o espírito ecuménico, que, de certa forma, dita a filosofia Bahá'í, e a perspectiva Bahá'í de vida. Tu falaste agora em inclusão, tu tens origem iraniana, vivas em Portugal, sentes-te um cidadão do mundo, tal como dizem as escrituras Bahá'ís? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu nasci no Irã, vim para Portugal com 5 anos, tenho 35 anos. Portanto, a minha vida foi passada, na sua maior parte, em Portugal, é aqui que eu conquistei a minha identidade, e sinto que o meu coração é português, sendo que não deixo de ser iraniano também. Eu acho que isso nos enriquece, e como rapidamente fui adotado, e abraçado, e acolhido, e adotei, e abracei também, sinto que a minha identidade é feita dessas pessoas, quer dizer, a nossa identidade é feita daqueles que são nossos, e de quem somos, ou seja, somos filhos de alguém, somos irmãos de alguém, somos vizinhos de alguém, e às vezes, se abraçarmos quem vem de mais longe, mais rica fica a nossa identidade. Essa é a minha sensação. E voltamos então ao início, pelo nome deste programa, a terra é um só país, a humanidade dos seus cidadãos. Perfeitamente. Jariara, muito obrigado. Muito obrigado. A teres vindo, bons sucessos. Enquanto assim, voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal, continuação de Muito Boa Tarde.